Já faz um tempo que não vou a escola, mas não estou de férias. Já faz um tempo que não visito os meus amigos, mas não estou doente. Os meus pais disseram que é por causa do vírus que se chama coronavírus. Mas não precisa ter medo. Fica calmo, vai ficar tudo bem. Você só tem que proteger-te. Lava as mãos com água e sabão. Álcool em gel ou líquido. Não dá-te dar abraços, brinquedos, aprende-me maus. Só por agora, até este passado. Pega os seus pais para não te levarem a sítios com muitas pessoas. E sem ventilação. Ao tossirmos ou respirar, devemos usar o anti-bróxido. Assim as mãos ficam limpinhas. Faz-me um favor. Não deixe os seus pais saírem. Sem as máscaras e sem o gel das mãos. Porque eles sempre esquecem. Lembrem-se. Vai ficar tudo bem. É só ficar em casa. Vai ficar tudo bem. Fique em casa. Vai ficar tudo bem. Fique em casa.